Você quer saber como conectar luminárias com interruptores através de um circuito no Revit? E com isso ter plantas que indicam qual das teclas ligam cada conjunto de luminárias? Então fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje! Olá, aqui é a Jéssica e aqui no nosso canal nós mostramos como transformar horas de trabalho em minutos ao projetar através do Revit e do Twinmotion. E se por acaso você é novo por aqui, nos segue para ter mais conteúdos como esse daqui. Bom, e no vídeo de hoje então eu vou mostrar como que a gente faz para conectar luminárias a interruptores. E eu vou mostrar isso então nesse projeto aqui e notem que aqui nós temos a vista 3D. E nessa vista 3D a gente está cortando a parte de cima e a gente consegue visualizar diversos interruptores espalhados por todo o projeto. E aqui desse lado nós temos uma planta do projeto luminotécnico, que nos indica todas as luminárias, qual que é o modelo de cada uma delas, qual é inclusive a lâmpada utilizada com a temperatura de cor, com quantos Kelvin ela vai ter, além disso quantos lumens cada uma dessas lâmpadas vai ter aqui nesse projeto luminotécnico. E para a gente então saber quais dessas teclas aqui ligam quais conjuntos de luminárias aqui do projeto luminotécnico, nós temos essa planta aqui dos comandos interruptores, onde basicamente vai nos mostrar aqui todas essas luminárias e também aqui todos esses interruptores, onde a gente consegue inclusive determinar quais desses interruptores são simples, paralelos e intermediários. Onde por exemplo nós temos aqui nessa parte da entrada esses três interruptores que estão aqui e cada uma dessas teclas que nós temos por aqui vão então ligar um conjunto de luminárias. Então aqui por exemplo a tecla A vai ligar todo esse trilho, já a tecla B vai ligar essa parte aqui desse pendente e a tecla C vai ligar essa iluminação indireta no negativo do gesso. Isso daqui é então um interruptor simples, já o interruptor paralelo vai ser por exemplo aqui onde nós temos essas luminárias aqui do F e elas podem ser ligadas tanto por esses interruptores aqui do F quanto por esse daqui que está aqui na parte do corredor. Então nesse caso são interruptores paralelos. E agora antes de a gente conectar esses dois elementos eu vou identificar eles aqui nessa planta baixa dos comandos interruptores. Para isso inclusive eu vou pegar esses identificadores que já estão por aqui e vou criar um similar. Então aqui para a luminária vou selecionar esse identificador, eu vou dar um CS no teclado para criar um similar e vou clicar aqui no luminária. E o mesmo, agora eu vou dar ESC uma vez, vou fazer aqui para esse interruptor. Vou clicar aqui, vou dar CS no teclado e aqui eu vou dar um Tab para pegar de fato a tecla. E vai ficar também aqui esse ponto de interrogação. E agora eu vou dar ESC duas vezes. Tá, e por que que ficou um ponto de interrogação? Como a gente ainda não definiu um circuito aqui para essa luminária, esse interruptor, vai ficar com esse ponto de interrogação. Inclusive aqui na tabela, notem que esse campo aqui, ele está em branco indicando que a gente ainda não definiu isso. Vou inclusive minimizar um pouquinho mais, vou baixar aqui essa tabela e vou deixar somente aqui nessa parte para a gente conseguir visualizar tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Beleza, feito isso, agora sim nós vamos conectar esses dois elementos. Aqui no 3D eu posso vir aqui e dar um Tab para conseguir selecionar essa tecla aqui. E nessa tecla nós vamos ter aqui nas propriedades esse parâmetro que é ID do comando. E vai ser aqui que a gente vai preencher qual que vai ser esse circuito. Vou colocar aqui, pode ser o X e Enter. E notem que aqui já identificou essa tecla. A luminária ainda não, porque a gente ainda não conectou eles dois. Agora o que eu preciso fazer para conseguir conectar eles? Aqui nessa tecla eu preciso vir aqui e clicar em Força. E vai ficar esse raiozinho aqui. E agora eu vou dar ESC duas vezes. Beleza, feito isso, já ajustamos a tecla e agora a gente vai ligar a luminária a essa tecla. E para isso basta a gente clicar aqui nessa luminária e aqui em cima a gente vai ter esse interruptor. Então vou clicar aqui em Interruptor. E depois que eu faço isso, vai aparecer aqui a opção para selecionar uma chave. Vou clicar aqui em Selecionar uma chave e agora eu posso escolher qual dessas teclas vão ligar essa luminária. Simples assim. Vou vir aqui, vou dar um clique. E quando eu faço isso, notem que aqui já ficou X e aqui também já ficou. Inclusive apareceu essa linhazinha aqui mostrando que esses dois elementos a partir de agora estão conectados. Certo pessoal, então com isso nós já temos mais uma tecla e um interruptor conectados através do circuito aqui nesse projeto. Agora eu quero saber aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. E também nós aceitamos sugestões para novos vídeos. Vou ficando por aqui. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho